Então é com muita alegria no coração, nós vamos resolver aqui a questão 2, que caiu... A questão 2 do nosso site, que caiu no último concurso do Banco do Brasil, agora em 2015. Ele quer saber, ó, esse número natural é divisível por... Ele quer saber se é divisível por... Como é que eu vou saber se é divisível por? Vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar em evidência o 2 elevado a 100 na frente. Olha como que essa questão não é tão difícil assim. Pronto, gente. Aí nós colocamos o 2 elevado a 100 na frente aqui. Nós vamos abrir um parênteses e multiplicar, ó. Por exemplo, aí a gente aplica aquela propriedade das potências de mesma base, né? Por exemplo, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar esse 2. Se eu pegar esse 2 aqui e multiplicar por esse primeiro aqui, se eu fizer essa multiplicação aqui, volta lá naquele lá de cima. Então aqui tem que ser um 3, porque 2 elevado a 100 vezes 2 elevado a 3 dá 2. 2 elevado a 103, né? Qual deve ser o expoente desse 2 aqui para que dê 102? Logicamente tem que ser um 2, né? Vou colocar aqui, ó. Vai ficar 2 elevado a 2. Pronto. Se eu aplicar a regrinha de potência, a hora que eu pegar esse 2 elevado a 100 vezes esse 2 ao quadrado, conserva a base e somos expoentes, né? Aí vai dar 2 elevado a 102. E a ideia é a mesma, né? Aqui para o próximo. Nós vamos ter que multiplicar por 2 elevado a 1, tá? Porque na hora que for multiplicar, né? A base conserva a base. Aí na hora que nós vamos multiplicar, vai ficar 2 elevado a 101. Agora nós vamos para o menos, né? Vai ficar menos. Como ali já é 100, eu vou ter que multiplicar por 1 apenas, né? Para ficar ele mesmo, né? 2 elevado a 100 vezes 1, é que é 2 elevado a 100, certo? Ou 2 elevado a 0 também, tanto faz. Vai dar na mesma, né? Pronto. Aí eu vou ter que multiplicar aquele 2 elevado a 100 por 1 para ficar ele mesmo, tá? Pessoal, agora é só desenrolar isso aqui. Se a gente for multiplicar, não vai precisar fazer essa multiplicação, mas se nós fôssemos multiplicar, né? Daria aquela parte lá de cima, certo? Mas nós não vamos fazer isso, nós vamos multiplicar. Eu só estou mostrando, fiz essas flechinhas aí para mostrar. Pessoal, agora desenrolando esses números aqui de dentro, ó. 2 elevado a 3 é quanto? É 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, que é 8. E se a gente for fazer 2 vezes 2 dá quanto? Para o 4, certo? E 2 elevado a 1 é 2, né? E aqui nós vamos diminuir por 1, certo? Pronto. Aí vai ficar 2 elevado a 100. A gente fazendo aqui 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. Menos 1, 13. Então vamos multiplicar aqui por 13, tá? Bom, o que a gente pode ter certeza absoluta? Como esse número foi, certo? E outra coisa, 2 elevado a 100 é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Então ele vai também, de certeza, vai ser divisor de 2. Então se é divisor de 2 e se é divisor de 13, automaticamente ele vai ser divisor de 26, né? Porque se eu fizer 2, eu posso até colocar aqui, posso colocar 2 elevado a 99 vezes 26. Então uma coisa é certa, ele vai ser divisor de 13, esse número ele vai ser divisor de 13 e ele também vai ser divisor de 2. Logicamente, se ele é divisor de 2 e é divisor, é 2 porque 2 elevado a 100 é par, entendeu? E aqui ele é divisor de 13 porque deu um 13 aqui no final, né? Então ele vai ser divisor de 26. Então ficou a letra, ficou a letra E. Pessoal, gostou do vídeo aí, certo? Dá um joiazinha aí no nosso canal, se inscreva no nosso canal. É importante você se inscrever no nosso canal. Se inscrever no nosso canal, você vai ter acesso a todos os vídeos. Quando nós postarmos, você vai ter esse acesso logo. Entre aí debaixo desse site, debaixo desse vídeo tem o nosso site. Eu tenho certeza que ele vai estar ajudando você em alguma coisa. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo.